O dia 15 de maio na história. Veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. Dia do gerente bancário. Dia internacional da latinidade. Dia internacional da família, decretado pela Organização das Nações Unidas em 1993. A aniversário de emancipação do município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. 1970. A moeda brasileira, que era o Cruzeiro Novo, voltou a ser chamada apenas de Cruzeiro. 2010. Um incêndio em um laboratório do Instituto Butantã, em São Paulo, destruiu o maior acervo de cobras, aranha e escorpiões para pesquisas do Brasil. O fogo queimou 70 mil espécies conservadas em formol. 2016. Aos 85 anos, morreu o cantor Calbi Peixoto. Entre os sucessos deles, estão músicas como Vida da Bailarina, Gente Humilde, Babalu e Conceição. 2018. O triplex em Guarujá, em São Paulo, a atribuída ao ex-presidente Lula, foi arrematado por R$ 2.200.000. O então juiz Sérgio Moro havia ordenado, em janeiro daquele ano, a venda do triplex em leilão público. 2019. Protesto contra o bloqueio de verbas anunciado pelo Ministério da Educação ocorreram em mais de 200 cidades dos 26 estados e no Distrito Federal. Universidades e escolas também fizeram paralisações. Os cortes de recursos atingiram universidades e institutos federais. Com a pesquisa, Valdir França. Com a pesquisa, Valdir França.